Fala pessoal, Rafael Forest da Brasil Pieces e hoje no nosso vídeo a gente vai apresentar para vocês os puxadores de geomembrana. Então se você é fabricante, instalador e trabalha com geomembranas em geral pelo mundo inteiro, está cansado da sua mão, fica toda lascada, toda ferrada puxando geomembrana, fazendo instalações, a gente tem a solução para você, que é o nosso puxador. Então fica ligado e trabalhe com os melhores da América Latina. Tchau, tchau. Hoje eu vou apresentar para vocês o puxador de geomembrana. Se você nunca viu um puxador de perto, esse aqui é um puxador, uma ferramenta que serve basicamente para você não ficar com a mão cheia de calo igual a minha, que estou há 10 anos trabalhando com instalação, fabricação de geomembranas. Então o que acontece? Qual é o grande problema de qualquer instalador de geomembrana? Quem faz solda, quem faz instalação? Ou você que é cliente vai instalar sozinho a sua geomembrana? Isso aqui que acontece. Vamos lá. Quando você vai puxar uma geomembrana, o que acontece? Você vem, pega ela aqui e puxa ela. Quando você puxa ela, essa geomembrana geralmente está quente e ela é bem pesada. Cada bobina dessa, por exemplo, está pesando em torno de 600, 700 kg. Então quando você faz a força para puxar a geomembrana, aqui já até saiu um pedacinho. Só de eu fazer o exemplo, está vendo? Saiu um pedacinho de pele. Então os calos já estão pedindo socorro. Então isso que acontece. E quando você tem uma instalação muito grande, você tem muito trabalho para fazer, acaba machucando demais. Fica na carne viva a mão. E para você que não quer mais sofrer com isso, nós temos os puxadores. O bacana desses puxadores é que para você, que vai fornecer para os seus funcionários, é um material muito resistente. É um material basicamente que não enferruja. Então você pode deixar ele no tempo. Não é o ideal, mas você pode trabalhar com ele no tempo, pode deixar no sol, pode estar com água salgada no tanque para você puxar, fazer a remoção. E muitas vezes quando você vai fazer um reparo de geomembrana, tem material dentro. Tem feixe, tem água, tem lama. Então você puxar esse material, eu vou até colocar um vídeo de uma instalação de uma geomembrana de uma tonelada e meia, que eu pedi para o cliente contratar mão de obra lá quase em Tocantins. E eu instalamos em duas pessoas basicamente. Eu e mais um funcionário e dois cavalos. Então foi uma das piores experiências que eu tive. Deu muito trabalho, muito serviço, a gente saiu todo ferrado. Então eu estava sem os nossos puxadores, né? Porque eu achei que nós estaríamos lá em 8, 12 pessoas. Bem, o que que acontece? Como que esse puxador funciona? Basicamente você vai abrir a manivela. Vocês conseguem ver que quando você abre a manivela, ele abre esse espacinho aqui, que é onde vai segurar a geomembrana. Tudo com regulagem, né? Vocês podem ver que tem as regulagens. Aqui é onde você vai colocar a geomembrana. E aqui é onde você vai puxar. Você pode segurar e puxar com as duas mãos. Ou você pode fazer o exemplo que eu vou fazer agora. Puxando essa bobina com um puxador em cada mão. Bem, você abre a ferramenta, coloca a geomembrana dentro e trava. Você consegue regular para se você trabalhar com materiais de diferentes espessuras. Travou uma aqui. Como eu estou sozinho hoje na fábrica, é feriado. Eu vou puxar um, dois, puxar dois. Travou. Pegou. Fica fácil, simples. Tem rápido, você não se machuca. Imagina eu fazendo isso sem nenhuma ferramenta, né? Então o que que acontece? Terminou de puxar. Abre. Você vê aqui, ó. Não danifica o material. Tá vendo? O que marcou aqui é terra, né? Não danifica o material. E você consegue trabalhar sem machucar suas mãos. Imagina eu puxando isso aqui na mão sem nada, sem nenhuma ferramenta. É muito ruim, muito difícil e a gente acaba se machucando. Então, ó. Se você está precisando de máquinas de solda, um fornecedor, fabricante, portador de geomembranas. Precisa de uma geomembrana instalada na sua propriedade. Ou precisa dos nossos pegadores. Puxadores, perdão. E qualquer outra ferramenta para manuseio de geomembranas em geral. Liga pra gente, que nós somos fabricantes e importadores. Uma das maiores empresas da América Latina. Segue a gente no Instagram, Facebook, curte o nosso vídeo. Entra no nosso canal. E é isso aí, galera. Deixa a pergunta aí nos comentários. Tchau.